Olá, boa tarde. Já estamos no ar com o seu Sem Censura Parada esta segunda-feira, dia 12 de agosto. Sejam todos muito bem-vindos. Seguimos juntos até as 13 e meia da tarde, ao vivo. Lembrando que temos reprise do programa sempre a partir das 11 da noite, com exceção da segunda-feira, quando a gente só reexibe o programa depois do Roda Viva. Dezoito anos da Lei Maria da Penha. Hoje conversamos sobre a maioridade dessa legislação que combate a violência contra a mulher no Brasil. Nossa convidada é a diretora da DEAN, Ananindeua, Andreisa Teixeira. Esta semana, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, promove uma série de ações em todo o país para celebrar o patrimônio. Em Belém, as atividades envolvem seminários, rodas de conversas e visitas guiadas. A superintendente do IFAM, Pará, Cristina Vasconcelos, bate um papo sobre a programação. E um time de criadores paraenses com coleções inspiradas na Amazônia. Estamos falando do Fashion Show Moda da Terra, evento nesta terça-feira no Centro. Todos os detalhes com estilista e professora de moda, Alcimara Braca. Hoje, a produtora de TV, Rebeca Reis, recebe a sua participação pelas nossas redes sociais. Oi, Rebeca. Tudo bem? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde à nossa convidada. E boa tarde a você aí de casa que está acompanhando Sem Censura Pará pela TV, app ou portal Cultura. Lembrando que você pode participar com a gente pelo X, com a hashtag Sem Censura P.A. Ou pelo WhatsApp, mandando sua dúvida ou comentário com o seu nome e bairro, que é o 988957957. Então vamos lá, gente. Você sabe que estamos ao vivo, então contamos demais com a sua participação no programa. Este, então, é o tema de abertura do programa desta segunda-feira. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou a maioridade. Completou 18 anos. Essa legislação foi sancionada em 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com 46 artigos distribuídos em 7 títulos, o documento cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em conformidade com a Constituição Federal. Para tratar desse assunto e fortalecer a importância da lei, convidamos a delegada Andrei Isa Teixeira, diretora da Delegacia da Mulher, Diana Nindeu. A delegada, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo em estar conosco justamente, praticamente, às vésperas da comemoração já celebrada dos 18 anos da Lei Maria da Penha. Como a Delegacia de Atendimento Especializada à Mulher vem cometendo os crimes desta natureza? Bom dia a todos. É assim, eu quero só deixar claro que as DEANs, elas não têm uma competência exclusiva. Essa utilização da Lei Maria da Penha, esse enfrentamento à violência doméstica, é feita por toda a polícia civil. Então, a vítima pode ir em qualquer delegacia. Mas as DEANs, como elas são uma delegacia especializada, a maioria das servidoras são mulheres, e nós trabalhamos integrado com a Fundação para a Paz, ou às vezes com a Prefeitura, com o psicotécnico. Então, a vítima, ela tem esse acolhimento. Existe um diferencial, diferente de uma seccional que é aquela clínica geral, né? A vítima vai ter outras pessoas circulando lá, outros crimes, e talvez ela se sinta mais confortável de ir em uma DEAN. Então, é uma opção da vítima. E as DEANs, elas utilizam a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito boa, né? Uma das melhores do mundo na proteção da mulher. E esse enfrentamento é diário, é todo dia. Porque eu sempre digo que a gente pega a vítima no seu pior momento, que é o momento da violência, o momento da explosão. Ninguém procura a delegacia na lua de mel. Com certeza. Então, a gente tem que saber lidar com essa vítima nesse momento específico. E saber que, como é um ciclo de violência, ela pode retornar pro agressor, pode pedir ajuda de novo, pode retornar pro agressor. Então, o nosso trabalho é no acolhimento, é na prevenção, fazendo palestras, mas no nosso dia a dia mesmo, na nossa atividade policial, utilizando a medida protetiva, que é uma medida importante de proteção, porque realmente ela tem efetividade. Nessa culminância de 18 anos, que apanhado geral a senhora poderia fazer com relação à conscientização das mulheres com relação à Lei Maria da Penha? Olha, nós vemos, assim, os números aumentando da violência. Eu acho que os números sempre foram os mesmos. O que a gente está vendo de aumento é que, quanto mais a mulher se informa e se conscientiza do que a Lei Maria da Penha propõe, e dos mecanismos de proteção que existem, mais ela procura uma delegacia. E a Lei Maria da Penha, desde quando ela surgiu em 2006 até hoje, já com 18 anos, nós vimos, no decorrer desse tempo, várias mudanças. Mas o que nos entristece é que teve uma pesquisa atual falando sobre o conhecimento da Lei Maria da Penha. E os números, realmente, pra gente que trabalha com o DEAN, foram um pouco, assim, assustadores, porque muitas mulheres disseram que desconheciam com profundidade a lei. Então, a gente tem que, realmente, enquanto poder público, rever aonde que a gente está falhando, e eu digo nós todos, até mesmo como sociedade, que não está conseguindo chegar e explicar pra essa mulher o tamanho dessa lei, a importância dessa lei e os mecanismos de prevenção e de proteção que essa lei tem. Com certeza absoluta. Você acredita que uma TV pública como a nossa, que traz um tema dessa natureza, dentro do programa Sem Censura, ajuda a abrir a mente da mulher, principalmente com relação aos cinco tipos principais de violência a que nós somos suscetíveis? É sempre importante. A gente enxerga isso quando são esses meses que tem muito mais reverberação da mídia, que é março e agosto, né, e o ativismo em novembro, onde a ida das vítimas nas delegacias, elas são maiores. Então, quanto mais a gente abrir espaço pra poder explicar pra vítima, né, a lei Maria da Penha, ela fala em cinco tipos de violência, entre outras. Então, ela consegue conceituar algumas ações que, há um tempo atrás, né, se a gente for pegar no nosso passado, de mulher, a gente até consegue gabaritar algumas coisas. Meu Deus, isso acontecia comigo, olha, isso já aconteceu comigo. E a gente, naquela época, naquele envolvimento, não sabia que era uma violência. E pra mim, a importância da lei Maria da Penha, o pulo do gato, é justamente nominar isso, é chamar de violência. É dizer, não, isso aí é uma violência, isso é algo criminoso. Não tentar passar panos quentes, ou dizer, normalizar, né, é chamar do que é. Exatamente. Quais resultados vocês notam das ações de conscientização e até da celeridade no atendimento? A celeridade, ela existe. A lei Maria da Penha, ela é uma lei tão célere dentro do nosso ordenamento jurídico, que a gente sabe que o processo demora muito, né, a vítima, ela vai na delegacia. Assim, eu digo delegacia porque eu sou delegada e eu trabalho, mas a vítima não precisa ir numa delegacia. Ela pode, de próprio punho, fazer um pedido. Ela pode, em qualquer órgão da rede de proteção, que esteja atendendo essa vítima, solicitar as medidas. Mas, geralmente, como ela está denunciando um crime, geralmente, ela procura a delegacia. Então, nós atendemos, fazemos o pedido dela, encaminhamos ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, assim, ele tem um prazo, né, de 48 horas, mas em menos de 24 horas, a gente já vê essa resposta. O oficial de justiça já vai lá intimar a vítima e o agressor. Então, dentro de um processo brasileiro que a gente está acostumado, são respostas muito rápidas. Então, são tão rápidas que vários grupos vulneráveis também querem usar a lei Maria da Penha, né? Pretendem ir lá, não, eu quero também medida protetiva e a gente vê que não é bem assim, né? Existem outros mecanismos de proteção, como o Estatuto do Idoso, como outros mecanismos de proteção. Mas a gente vê essa efetividade. Dentro da sua experiência, enquanto delegada, na sua opinião, quais seriam os maiores entraves ou maiores dificuldades em denunciar um agressor? Olha, a gente está dando com uma vítima muito específica, porque ela vai estar denunciando o pai dela, o homem que ela ama, o pai dos filhos dela, a pessoa que ela amou. Então, são pessoas do seu círculo de relações e a gente tem que entender que outras pessoas também interferem. É muito comum da vítima estar na delegacia, numa apresentação de flagrante, alguém da família ligar ou aparecer lá e dizer assim, mas tu vai prender ele, culpabilizando a vítima, né? A vítima, às vezes, retorna na delegacia porque os filhos, a família, as pessoas começam a cobrar. E também tem a questão da dependência. A gente está falando da dependência emocional, mas também existe a financeira. É por isso que é importante trabalhar em rede. A Lei Maria da Penha trouxe essa ideia de rede. O que é? A vítima quer denunciar, ela quer sair do ciclo, mas ela precisa de outros componentes, de outros órgãos governamentais ou não governamentais para poder ajudar. Porque não é só sair com uma medida protetiva. Se essa mulher não tiver emprego, tiver quatro filhos, o Estado tem que dar condições, inserir essa mulher no mercado de trabalho, conseguir crédito, conseguir esclarecer. Então, se nada disso for feito, a tendência é que essa mulher retorne para esse agressor. Então, é uma ação em conjunto, não só de repressão, mas prevenção de políticas públicas. Nessa rede de acolhida e proteção entrariam todos os entes estaduais, federais, municipais e a própria sociedade civil? Sim. A Lei Maria da Penha fala que é responsabilidade de todos nós. Quando a gente fala em rede, é desde a vítima que procura o SUS, um hospital, faz parte da rede, CRAS, CREAS, CAPES, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria. Todos os órgãos fazem parte da rede. Qualquer um que faça essa escuta ativa e que pretenda ajudar essa vítima, faz parte da rede. Quais são os pontos mais importantes e de relevância dentro da Lei Maria da Penha? Olha, eu destacaria as medidas protetivas. A gente que trabalha em DEAN, ano passado nós tivemos mais ou menos uns 2.500 boletins de ocorrência. Dentre esses 2.500, basicamente foi uns 2.000 pedidos de medidas protetivas. As vítimas que voltaram denunciando os crimes foram menos de 150. Então, a gente consegue, claro que tem aquelas que, subnotificação, que não acontece, o descumprimento não vão lá, mas a gente consegue ver a efetividade das mulheres que realmente conseguem essa ajuda. Porque as medidas, elas dizem assim, progressou, você está proibido de chegar próximo, você está proibido de se aproximar da vítima. E isso a vítima precisa, precisa desse afastamento. É como se estivesse num mar de lama. Então, eu preciso retirar para que você se limpe e consiga enxergar. Consiga entender, não, aquilo que eu estava vivendo era a violência e eu não quero voltar. Fora a questão da integridade, né? Pelo menos a gente consegue, com as medidas, fazer com que o agressor pare de praticar essas violências, cesse. Com certeza. Então, o agressor que infringe uma determinação judicial, nesse caso, ele vai preso? De imediato ou não? Ele é notificado? As medidas protetivas, ele é notificado dessas medidas. Você está proibido de fazer tal coisa. Se ele descumprir, existe um crime específico que é um crime de descumprimento. Então, ele pode ser preso em flagrante por esse crime, né? Ou ele pode ser denunciado pela vítima. Olha, ele está descumprindo. A gente, no mesmo momento, comunica para o juízo o descumprimento e vai fazer o inquérito, escutar provas para poder pedir a prisão desse agressor. Porque se o Estado já está dizendo, não chegue perto daquela pessoa, ele vai lá e descumpra. O próximo passo é ou medidas muito mais severas ou o próprio encarceramento mesmo. Tem algumas ações de governo que elas têm ajudado muito a questão da proteção e prevenção de crimes contra a mulher. Eu poderia destacar dois. Um, a Iara, que é o atendimento via WhatsApp, onde as mulheres podem se sentir mais à vontade em denunciar. E outro, a própria Patrulha Maria da Penha, que são viaturas cor-de-rosa. Quando essas viaturas cor-de-rosa foram lançadas, eu, na minha ingenuidade, disse, mas por que uma viatura cor-de-rosa só para atender o aspecto de atendimento feminino? E aí a explicação que me deram é o seguinte, a partir do momento que eu tenho uma viatura entrando naquela rua, parando na frente daquela casa, o efeito psicológico no agressor, ele é um. O alerta psicológico dos moradores é outro. Então ela surte realmente o efeito porque ela mostra que naquele ambiente existe a possibilidade ou suspeição de que uma mulher está sendo vítima de violência. É isso mesmo. Como é que vocês lidam com toda essa rede de atendimento? Para a gente é um efeito pedagógico, né? E muitas vítimas relatam isso, que às vezes pedem apoio quando vem a viatura rosa, porque sabem que as pessoas que estão lá lidam diretamente com esse tipo de violência. E eu colocaria um terceiro importante que apareceu agora na Polícia Civil, que a delegacia é uma adeã virtual. Então a vítima pode pedir medida protetiva online, virtualmente. Ela não precisa se dirigir para a delegacia de polícia. Então uma equipe atende ela, uma equipe tira as dúvidas e ela pede as medidas protetivas. Excelente serviço. Vamos falar mais sobre ele mais tarde. Vamos lá, pergunta chegando. O Newton de Benevides pergunta, Uma empregada doméstica que é destratada por sua patroa deve procurar uma adeã? Interessante essa pergunta. Assim, nós, como enquanto Polícia Civil, nós atendemos todos os públicos, todas as mulheres. Em algumas situações, a gente registra a ocorrência e tramita para a delegacia. A lei Maré da Penha, ela diz o seguinte, que a vítima é uma mulher. E isso no espectro feminino, né? Existem jurisprudências que dizem que as mulheres trans também estão nesse jeito. As travestis e tudo mais. Só que nesse caso, a gente está falando de uma agressora mulher. E aí a gente não está lidando com uma violência de gênero. Então não é um caso de deã e não cabe medida protetiva nesse exemplo que a pessoa está citando. Podem ser outros tipos de crimes. Essa situação específica, entendeu? Mas procurando uma adeã, a gente tira as dúvidas e tramita, faz o registro de ocorrência e tramita para a delegacia competente. Perfeito. Pergunta do público. O Eduardo da Cremação diz assim, A mentalidade sectarista de um sistema de ideias reproduzidas a partir de relações de poder do patriarcado Foi construído os contínuos processos explodentes, onde as mulheres saem inferiorizadas dentro e fora do tecido social. Essa mentalidade é muito comum entre as vítimas e mulheres das famílias que a senhora atende? Olha, complexa essa abordagem, mas muito boa. Assim, a mentalidade do patriarcado, ela está na sociedade desde quando a gente está em formação. Então, é comum a gente atender essas mulheres que estão imbuídas disso e muitas nem percebem de todas essas violências. Não tem atendimentos de situações que a gente está vendo e que a gente tenta conversar com a vítima e ela diz assim, não, mas ele nunca me agrediu. Ele não pratica violência. Não entendendo que aquela manipulação, aquela chantagem que ele está fazendo é uma violência psicológica. Então, é toda uma forma da gente poder trabalhar com essa vítima. Por isso que o acolhimento é importante, o pós-denúncia é importante, porque essa vítima precisa se fortalecer. Geralmente, a vítima nos procura já numa situação bem avançada, já com várias demandas psicológicas mesmo daquele relacionamento. Exatamente. Tipo assim, devastada, destruída. Com certeza. Bem, a violência não começa do dia para a noite. Ela é como se fosse uma semente que vai crescendo, crescendo, crescendo. E onde eu percebo, delegada, a maior lacuna entre a mulher buscar os seus direitos e denunciar o seu agressor é a falta de compreensão do que é cada uma dessas violências. As cinco principais. A violência sexual, todo mundo sabe o que é. Mas violência moral, violência patrimonial, violência psicológica e a violência física ainda surge muita dúvida na cabeça das pessoas. Nesse momento de culminância dos 18 anos, existe algum tipo de articulação, de trabalho, de informação com relação a esses cinco tipos de violência? Nós trabalhamos com essa questão informativa, mas é sempre importante os outros órgãos se envolverem, principalmente Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, porque muitas vítimas procuram postos, mas não vão denunciar. E as violências, a lei fala em cinco tipos que são os mais corriqueiros, mas existem outros tipos. Essas violências, elas podem acontecer com comitantes. Então, por exemplo, uma violência sexual não precisa ser um crime capitulado no Código Penal como um estupro, uma importunação. Pode ser uma violência sexual junto com uma violência psicológica. Por exemplo, aquele cara que diz assim, ah, eu quero que você transe comigo agora. Ela diz, pô, eu tô cansada, eu não quero. Ah, você tem outro, você tá dando pra outro, você tá dando pra outro. E o cara perturba tanto que a mulher se vê obrigada a transar com aquele homem, com seu marido, pra provar que não está com ninguém, que não está traindo. Isso é uma violência sexual e uma violência psicológica também. Exatamente. Excelente esclarecimento. Pergunta do público. A Maria de Ananideua diz assim, nós mulheres estamos cada vez mais buscando meios de proteção contra essas violências brutais. Ah, sim, gostaria de saber onde adquirir um spray de frimenta na bolsa e se pode usar esse tipo de proteção. Ah, pronto. Boa essa pergunta. Pode usar. Tem algumas lojas, né, como ela mora em Ananideua, tem uma loja perto do Portugal. Essas lojas Falcon, loja mesmo que vendem algumas coisas específicas pra polícia, mas também vendem pra sociedade civil. E o spray de pimenta não tem problema, é uma... Eu não sugiro você andar, por exemplo, com canivete, alguma coisa, porque você precisa ter um treinamento. Então, se você quiser usar um tipo de armamento com uma faca, alguma coisa assim, um estilete, treine pra isso não se voltar contra você, entendeu? Então, o spray, ele fica um pouco mais simples de ser usado, porque ele não é tão letal, assim, te dá tempo de você ter aquela reação e tentar fugir, né? Com certeza. Existe pagamento de fiança para o agressor? Olha, a lei, ela, assim, ela não tem essa vedação no sentido de que não pode pagar, mas como a lei permite que a gente não arbitre, então, as DEANs, elas têm essa política de não arbitrar, porque é um tipo de situação que ninguém quer correr esse risco de que o agressor pague uma fiança na delegacia e saia e vá lá e mate aquela vítima. Sim. Então, se a lei me permite que ele fique preso no flagrante, que eu encaminhe ele para, comunique o Poder Judiciário, encaminhe ele para o sistema prisional, então, eu, enquanto delegada, eu vou fazer o que é mais seguro para a vítima. Com certeza. E ele, numa audiência de custódia, explique toda a situação, o juiz analise, né, fora daquela situação, porque o flagrante é uma situação meio, né, vem a vítima, vem toda aquela situação, então, eu prefiro que o juiz que está vendo a coisa um pouco mais imparcialmente, decida. Com certeza. Pergunta do público. Segundo dados oficiais, o município de Ananideua é um dos mais perigosos para mulheres viveres, considerando os casos de feminicídio ocorrido que vitimam majoritariamente mulheres pobres e negras. Pergunto quais as políticas públicas articulam de forma interseccional classe, raça e gênero. A pergunta é da Edivânia, de lá de Ananideua. Obrigada, Edivânia. Muito boa. Eu só quero fazer uma observação, assim, o Hospital Metropolitano, ele fica em Ananideua. Então, fizeram pesquisas de levantamento de feminicídio em Ananideua e Ananideua bombou, porque as mulheres morriam no Metropolitano. Então, já se verificou que esse dado, né, Ananideua como a cidade mais violenta do Brasil, não é, porque gerou um dado falso. Na verdade, o crime aconteceu em outro lugar, a vítima foi para Ananideua, mas também não deixa de ser uma cidade violenta, tanto que tem uma deã. O mundo, o Brasil, está violento para as mulheres, sim. E essa questão, a gente precisa ver as violências sempre com esses atravessamentos. Com certeza. De raça, de situação social, situação socioeconômica, porque isso acaba reverberando. Com certeza. E, estatisticamente, a gente vê nessas mulheres em situação de violência, estatisticamente falando, elas são, a maioria, pretas, pardas, mulheres dependentes economicamente do agressor ou em situação de vulnerabilidade econômica. Então, é necessário, sim, ter esse olhar, né? Tem alguns números que eu gostaria de ressaltar. No período de janeiro a julho deste ano, foram registrados 28 casos de feminicídio em todo o Estado, o que representa 22,2% de redução em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram computadas 36 ocorrências. Quanto ao crime de lesão corporal, violência doméstica contra a mulher, foram registrados 5.613 casos em todo o território paraense, o que representa uma redução de 10% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram computados 6.245 casos. Pergunta do público. A Ellen da Marambaia pergunta, o que fazer se, mesmo depois de deferidas as medidas, o agressor continua agredindo ou ameaçando a mulher? Boa pergunta. É preciso procurar a delegacia e denunciar esse agressor por descumprimento de medida protetiva. Todas as vezes que ele descumprir as medidas protetivas, e veja, ele não precisa praticar crimes, assim, violências. Ele pode, se ele está proibido de entrar em contato com a vítima, então ele está proibido de te mandar uma mensagem dizendo assim, bom dia, estou com saudade. Isso é descumprimento. Ele acabou de cometer um crime. Então, não espere uma ameaça, ou uma injúria, ou ele chegar e te agredir. O que ele estiver proibido de fazer, tudo isso é descumprimento. Com certeza. Quando não se aplica a Lei Maria da Penha? Bem, a Lei Maria da Penha, a priori, a vítima é mulher e o agressor é homem. A exceção é quando existe uma relação homoafetiva entre duas mulheres. Se há uma violência de gênero entre essas duas, se aplica a Lei Maria da Penha. Então, nós, enquanto DEAN, nós não aplicamos, quando são duas mulheres, por exemplo, irmãs. Porque não existe uma simetria de poder nessa relação. A mãe e filha, se não tiver uma diferença muito grande de idade, ou a depender, por exemplo, se for uma senhora idosa, existem outros mecanismos de proteção, como o Estatuto do Idoso. Se for uma adolescente, a Lei Henri Borel. Então, a Lei Maria da Penha, ela não é aplicada, a gente não, a vítima nunca é um homem. Sim. É uma mulher, mas em algumas situações, a lei coloca, a violência de gênero tem que ter uma unidade doméstica, ou seja, os agregados, a empregada doméstica, ela pode entrar, se dentro daquela casa, o agressor for homem e praticar a violência de gênero contra, a empregada doméstica cabe. Ou se tiver uma relação íntima de afeto, tiver tido ou tiver, ou então se tiver parentesco. Perfeito. Então, são três situações que é tudo ou, ou isso, ou isso, ou isso. Perfeito. Bem esclarecido. Vamos lá, pergunta. Recentemente, a irmã de uma amiga foi encontrada morta no Rio em Belém, e o principal suspeito é o seu companheiro que está solto. Casos como esse, é difícil que o suspeito seja preso, mesmo os vizinhos relatando que era constante briga desse casal? A pergunta é da Maria de Nanideua. Assim, no nosso ordenamento, a prisão, ela acontece em flagrante, né, ou então com representação, existe a prisão preventiva. Então, provavelmente, nesses casos, deve estar ocorrendo uma investigação, né, para que realmente se consiga, com aquelas provas, indícios, de que aquele agressor, de que aquele ex-companheiro dela tenha cometido esse crime. Sim. Para poder realmente ficar algo bem fortalecido, para que quando for o Poder Judiciário, o processo corra de uma forma que realmente essa condenação aconteça. Tendo como exemplo o que foi relatado agora por essa telespectadora, não é isso? A Maria de Nanideua. Qual a importância de ter família, amigos e toda uma rede de apoio nesses momentos? Principalmente na observação de que existe uma potencial vítima entre eles. É essencial. Nas estatísticas de feminicídio, tem muitas mulheres que não denunciam. Nunca tiveram um único registro de ocorrência. Sim. E quando a gente vai ver um histórico, os familiares e amigos relatam isso. O relacionamento era tóxico, o relacionamento era abusivo, existiam violências. Infelizmente, nós, enquanto parentes e amigos, às vezes nos sentimos de mãos atadas. Porque a gente tenta dar todo o apoio, tenta conversar. Às vezes a vítima vai na delegacia, retorna para o agressor. A gente precisa entender que essa vítima está adoecida. E a gente, enquanto amigo e familiar, nunca, jamais pode deixar essa vítima à própria sorte. Com certeza. Então, sempre tem que deixar claro para ela, olha, eu estou aqui, o dia que você precisar. E eu espero que um dia ela consiga ter essa coragem de sair dessa relação. E precise, eu vou estar aqui porque você precisar. Então, é fundamental ela saber que ela tem uma rede de apoio. Porque geralmente o que o agressor faz é isolar a vítima de amigos e de familiares. Porque ela fica restrito àquilo, àquilo que ele está dando para ela, ela não consegue. E aí tem a questão da vergonha, de tudo, né? Ela não consegue, ela vai perdendo esses laços, perdendo esses apoios, as pessoas que possam lhe trazer para essa realidade, né? De volta. No caso de uma vítima mulher idosa, ela deve buscar ajuda no DEAN ou na delegacia do idoso? Pois é. Ou tem esse amparo nas duas delegacias? Tem nas duas, depende do que a gente está falando, né? O Estatuto do Idoso, ele tem crimes específicos. A DEAN, a gente atende a mulher vítima de violência de gênero. Então, se essa senhora idosa está sendo vítima de uma violência de gênero, ela pode ser atendida pela gente. Maravilha. Não tem problema nenhum. Pergunta do público aqui. A Ellen da Marambaia pergunta, qual a importância da Lei Maria da Penha nas escolas? Muito boa abordagem. Elas são de suma importância. Acho que elas deveriam fazer parte, né? Atravessar todo esse conhecimento. Do calendário, nem agosto, já que é o mês sagrado das famílias. Para se poder conversar, porque hoje as situações de namoro nas escolas, elas estão muito tóxicas. E é desde o começo de relacionamentos que a gente precisa entender, né? O que é o caminho? Às vezes eu estou dando palestras e pessoas perguntam assim, ah, mas qual a diferença entre cantada e importunação? Se a pessoa não sabe isso, ela tem um grande problema. Então, onde é que nós falhamos na educação dessas pessoas quando elas não conseguem diferenciar um crime, né? Algo totalmente inoportuno de algo que deveria ser um elogio. Porque uma cantada é isso, né? É uma habilidade verbal de eu chegar para você e conseguir te passar de que eu estou interessada. Como é que eu pulo disso para uma abordagem completamente invasiva? Exatamente. Fora o que a gente vê hoje na internet, posicionamento de homens, posturas completamente misóginas. Então, isso tem que, a gente tem que ir lá na base, família, mas também escola. Maravilha. Em 2022, o Estado lançou o programa Pro Mulher Pará. A senhora consegue falar um pouquinho sobre esse trabalho de acolhida dessas mulheres vítimas de violência? O Pro Mulher Pará, ele nasceu no sentido assim. Tinham muitas mulheres que faziam denúncias, ligavam para o 190, né? Via a CIOP. Enfim, por conta de contingente mesmo, a viatura não conseguia atender essa mulher. Então, eles faziam um quantitativo, olha, essa pessoa aqui, essa mulher, nesse endereço, já é a segunda vez que liga para uma viatura. Vamos colocar ela no cartão programa e vamos visitar essa vítima? O Estado, essa viatura rosa indo lá com a vítima dizendo assim, olha, você quer ajuda, você quer ir em uma delegacia da mulher, você está precisando de algo? Sim. Então, às vezes, essa vítima pode dizer assim, não, está tudo bem, foi só naquele momento. Não, você quer que a gente continue passando por aqui, você quer que a gente te visite novamente. Tudo a gente também tem que respeitar a autonomia da vítima. Não, eu não quero mais que vocês venham. Aí, se ela ligar de novo, o cartão programa vai lá e pergunta novamente, né? O Pró-Mulher, um dos pilares do Pró-Mulher, ele surgiu tendo esse foco, justamente dessa mulher que não foi atingida nessa primeira situação de denúncia. E algumas mulheres, nesse atendimento, elas vão na delegacia ou então elas informam, não, eu já pedi medida protetiva. Então, você consegue gerar uma estatística e acompanhar esses casos. Muito bom. Pergunta do público. O Plínio Santos da Marabaia pergunta, quando o marido coloca a câmera na casa toda e sai para trabalhar dizendo que a câmera é para pegar ladrão e fica a mulher em casa, é considerado violência? Olha, interessante essa pergunta. Ah, sim. Vai depender que tipo de acordo, o que eles têm dentro de casa, né? Se tem negócio, alguma coisa, se é necessário, se foi uma concordância dela, não, pode colocar e tal. Se for algo manipulado ou algo imposto, é sim uma violência. Se ela está se sentindo constrangida, né? Não, ele colocou porque ele está querendo me vigiar. A gente também tem que tentar ter esse entendimento do que é segurança para o casal, para os nossos filhos. Às vezes, a babá está lá, às vezes a mulher pode até sair, a babá está com o filho. Não, vamos tentar. Porque um casal, às vezes, coloca câmeras. Exato. Por livre e espontânea vontade, é um acordo entre os dois. Agora, se a mulher se sente um pouco constrangida, não, estou me sentindo invadida, não quero isso, aí já é uma violência. Perfeito. Pergunta. O Sérgio do bairro da Condor pergunta, às vezes, mesmo com imagens das agressões, testemunhas e a denúncia da vítima, por que há casos que demoram a ser resolvidos e o agressor continua solto praticando violência e, às vezes, até descreditando a vítima perante a sociedade? Interessante essa pergunta. Assim, geralmente, nós trabalhamos com crimes que eles não têm uma pena muito alta. Então, quando ele não é preso em flagrante, vai gerar um processo em que, realmente, às vezes, os processos demoram, as audiências para marcar audiência, vai demorar e, no final, vai ter uma penalização. Sim. Então, tem propostas até legislativas hoje de endurecimento de crimes que são, dentro do contexto de violência doméstica, eu acho que são propostas interessantes, mas, infelizmente, é algo que se padece no sentido do ornamento mesmo. A gente vê situações em que dá essa sensação de impunidade. Com certeza. Até porque, se não tem uma resposta rápida, o agressor continua se sentindo à vontade de continuar praticando as violências. Concordo plenamente. Hoje, são quantas delegacias especializadas nesse atendimento à mulher no Estado do Pará? Acredito que sejam mais de 19, porque foram inauguradas, nós temos em várias regionais. Tem uma sala Lilás, na região metropolitana, sala Lilás Marituba, tem a DEAM Belém, tem a DEAM Anindeua, nós temos uma em Barcarena, Cametá, Itaituba, Santarém, Cametá. Em especificais municípios, nós atendemos essa cobertura. É os polos. Pronto. Atendimento 24 horas? Geralmente, são atendimentos 24 horas às DEAMs, né? E as que ainda não têm, têm esse final de semana e ainda estão se organizando, porque precisa de efetivo para você montar plantões, para você ter esse atendimento. Mas, como eu estou falando, como não é excludente das outras delegacias, acontecendo, essas cidades, elas têm plantões 24 horas. Então, procura uma delegacia. Perfeito. Tem algum perfil nas redes sociais ou uma plataforma digital onde as pessoas possam buscar maiores informações com relação a esse enfrentamento à violência? Nós temos o site da Polícia Civil, nós temos organizações governamentais, não governamentais, tem o próprio site do Instituto Maria da Penha. Hoje em dia tem vários Instagrams de várias pesquisadoras, pessoas que trabalham com violência, que têm um acervo, que têm acompanhamento. Então, a pessoa digita no Google, procura. Perfeito. Além disso, para complementar, temos os canais de denúncia. Nós temos o CIOP, que é o 190, nós temos o Disque Denúncia, que é o 181, além do WhatsApp, que é a rede área de atendimento, 981 159181. 981 159181. E até a virtual. Até a virtual também, para que as pessoas possam ligar e ser atendidas. Muito obrigada pela sua disponibilidade e agradecemos todos esses esclarecimentos e orientações que você deu para o público do Sem Censura. Eu que agradeço, só quero deixar claro assim, quem estiver passando por uma situação de violência, procura uma delegacia. Não precisa ter acontecido um crime, uma violência. Procura para poder conversar, para poder pedir orientação, para poder conseguir entender o que está se passando, para a gente poder orientar. Muito obrigada mais uma vez, delegada, foi ótimo, bom trabalho sempre, Deus abençoe. Vamos então, gente, a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Sem Censura Parado. Estou te esperando por aqui, até já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti